E aí galerinha, só pra avisar que essa música tá saindo porque vocês escolheram lá na comunidade Se você quer que a sua música passe aqui, é só pedir que eu vou botar e vota lá, ok? Todo dia eu tô abrindo votação lá, então é só votar que a mais votada vai sair, valeu! E hoje eu vim reagir ao rap do Itachi, Naruto Shippuden, pelo meu irmão do Nrap Gente, agora eu tô fazendo enquetes todos os dias lá na aba comunidade, ok? Se você quer que a sua música que você está pedindo eu reaja, é só votar lá, que a que for mais votada eu vou trazer, tá? Não se esqueça disso, me siga na roxinha, se inscreva no canal, tamo quase com 550, rumo aos 800 E é isso galera, 3, 2, 1, play! Começou já, velho? Tá meio alto Tirei toda a música, galera Nossa! Eu vi tanto sangue inocente E Sasuke, eu não quero isso pra você Uma decisão, convidou meu irmão É mais fácil assistir o que fica no meu lugar Eu jurei então, que não seria em vão No frio daquela noite, toda vida ia mudar Eu coloquei uma máscara e apaguei meu sentimento A cada passo que eu dava, um cadáver se formou Eu estava preparado para enfrentá-lo com o que eu tenho Mas não estava preparado para aquilo que me falou Mandou segurar a espada e seguir em frente Aí, Bia Que verdade Meu Deus, mano O dia da sua vingança também vai me libertar Eu faria isso de novo só pra poder te salvar Eu escolhi um caminho coberto de pesadelo Um das cravas sentem pena desse ninja solitário Protegei meu irmão, fico com tudo que acreditava Sempre que eu fecho meus olhos eu lembro do meu passado A alma de cada Uchiha cada dia tem me assombrado Eu coloquei uma máscara e eu culto em minha afeição Me tornei Itachi, Uchiha renegado E o corvo desonrado hoje se torna vilão Nossa, ele riscou a bandana, mano Parece que quem risca é a bandana que virou vilão, não é? Eu sou a bandana de todas as vidas que se tem Ainda escuto cada alma Palavras que por meu irmão falei Vão assombrar-lo nessa jornada Assassinei todo mundo pra testar minha habilidade Só que olha pra você, é só um garoto assustado Você me dá vergonha e sequer sabe a verdade Revolua porque hoje nem vale a pena matá-lo É só pobre e coitado que muda o resultado Então só me procure quando tiver esses olhos Fuge e sobreviva com sua vida miserável Me odeie e fortifique pra descontar esse ódio Eu entrei pra Katsuki, então foi designado Meu parceiro se apresenta e fala que somos iguais Diz-se que também sabe como é mata um companheiro Mas que Sami a verdade é que você fala demais Você só me japatifique e não sabe o seu lugar Traidores quase sempre carregam a morte horrível Enquanto fomos parceiros irei tentar cooperar Mas se me ameaça, você deve tomar cuidado comigo O Timaru, outra vez parece que você não aprende Essa sua cara não se um dia vai te matar Já falei que não importa o justiço que você tem Os olhos que sem inveja sempre vão te antecipar Me diz o que é que eu devo fazer com você Talvez a saída seja mesmo eu te matar Você me dá pena, sabe que na sua serpente Rippo, mas que você se esforce e nunca vai poder voar Sasuke, quanto tempo você continua o mesmo Saia, pois você não me interessa no momento O problema de verdade é que ainda te falta ódio Então para de votar desculpa no seu treinamento O motivo do jacaso não é por não ter mudado Você não está focado pra cumprir seu objetivo Você se importa tanto e completa sua vingança Que nem mesmo foi capaz de matar seu melhor amigo Eu voltei pra Konoha de novo Mas Danzo foi só pra eu te avisar Que eu ainda não estou morto Se tocar no Sasuke você vai pagar Tô tendo reação, mano Pois você vai ter a vingança que se almeja Então não ficar aqui pra te salvar Quando eu olho a tatuva eu não enxergo nada Então com esse toque aqui eu te lembrarei Pois não terá uma próxima vez Mano Velho, eu tô inteiro arrepiado Cara, a câmera tá até torta Que raiva Velho Meu Deus, mano Que música pesada Cara, incrível a N-Rap Tipo Nossa, velho O Sasuke deve ter se arrependido de um tanto Uma pergunta que eu tenho O Danzo era forte Tipo Era fortão mesmo Ou dava pra matar de boa Que eu lembro que o Sasuke matou ele, né Mas enfim Muito obrigado pra quem ficou até aqui Não se esqueça de na aba comunidade Vai voltar no rap que você quer Me siga na roxinha E até a próxima Tchau